Vídeo destinado ao colecionador adulto. Se não for o seu caso, peça aos seus pais. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao quadro de Bicollector News, em que a gente conversa a respeito das notícias sobre o que aconteceu durante o mês. Eu sou Vinícius Santana, estou aqui com... Arthur Claus, mais uma vez muito obrigado por me chamar para fazer parte do quadro. Você já é daqui, não dá para fugir mais. Ah, então para. Esse mês foi um mês que não foi tão agitado, concorda, Arthur? É verdade, foi tranquilo, comparado ao mês passado. Foi uma turbulência no mês passado, muita coisa, altos e baixos. É, eu acho que muito dessa calmaria está relacionada à queda do Instagram da Ada, a Fusilê Melo. Ela não postou mais nada de vazamento, então... Aí a gente está carinho. A gente está à mercê. Mas a gente sobrevive, né? É, deixa eu pegar aqui nossa listinha de coisas que a gente tem para discutir. A gente vai começar com a boneca que foi apresentada, da Cláudia Schieffer. Você sabe pronunciar, né? Eu acho que é Schieffer. Schieffer? Eu acho que é. Posso estar falando besteira. Então, da Cláudia Schieffer. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito da boneca da Cláudia Schieffer. Então, você chegou a ver, Arthur? Sim, cheguei. Inclusive, assim, retrocedendo, falando do primeiro lançamento, eu fiquei assim, daquela que lançava acho que é dois anos atrás, não tenho certeza, né? Sim, exatamente. Eu fiquei encantado. Eu fiquei até dois anos. Essa faixa aí, né? Aquela boneca que eu existia versátil, né? Alguma coisa. Eu fiquei encantado e, ao mesmo tempo, fiquei chateado porque a boneca não foi comercializada, né? Aí eles pegam um tempo depois e apresentam mais duas bonecas, né? Exatamente. A gente pensa, será que vai? Será que não vai? Eu acho, se eu tivesse que dar um palpite, eu não sei de nada. Não sei de nada, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que pelo menos uma delas deve ser produzida em algum momento. Talvez ano que vem. Eu também acredito, porque, assim, essa questão do body style, teve algumas bonecas que houveram algumas não, né? Vem só nenhuma na cabeça, que é a de Hadid, né? Ela apareceu umas duas, três vezes no Instagram, né? Isso, exatamente. Depois ela foi produzida. Depois ela foi produzida. E eu acho, pelo que eu tava acompanhando, conversando com o pessoal ali nos comentários, o pessoal quer muito essa boneca. É. Não sei se ela vem com o plátio, não sei se vai dar pra quem quer, mas eu acho que ela vem. Teve o Scott Jeremy, foi diferente o Ken dele, ele chegou a aparecer no bar do style, mas o Ken que eles lançaram representando ele, que é o da Moschino, foi bem diferente, não tem muito, assim, a aparência dele, é mais uma aparência de Ken mesmo. O boneca ficou muito bonito, mas, assim, pra mim, que tem o foco no molde face ou face cup, né? Da boneca, pra mim, eu fiquei chateado. Eu sempre fico chateado quando eles apresentam uma coisa no bar do style e lançam outra completamente diferente. Ah, eu também fico chateado. Mas, falando da boneca em si, e aí, quais são as suas considerações a respeito dela? Você falou aí que você gosta do face cup, tipo... Sim, o ponto positivo da boneca, pra mim, é o principal, é o face cup exclusivo dela, né? É muito bonito, né? A pintura também parece que tá bem bacana, né? E as roupas também, assim, achei uma pegada super legal, são noventistas, né? Uhum. Como é que é? Não me lembra a memória. São dos anos 90, são topas, né? Isso, são figurinos que ela usou na passarela na década de 90. É, se eu não me engano, é Balmain e Versace também, né? O azul é Versace, o preto é Balmain, né? Eu sei que o azul é Versace, o outro eu não sei qual que é o... É, se eu não me engano, é Balmain. Eu achei que ficou legal, né? A que mais me chamou a atenção, de fato, foi as vestidas azuis. Sério? Eu já sei mais da outra, olha só. Ah, não sei. É que eu sou muito monocrobático, né? Então, assim, eu tô tentando sair da minha zona de conforto, porque senão eu só me vestiria só de preto, eu adoro preto, né? Mas, neste caso, eu me apaixonei pela de azul. É, não, e eu também achei o Face's Cut, ficou muito bem feito. Tem aquele rostinho dela fazendo assim, meio... Com um sorrisinho... Bem modelético. Tem a travada, né? Isso, exatamente. E, assim, o vestido azul ficou realmente muito parecido com o vestido original, né? Que ela usou na passarela. É um vestido muito bonito. Parece ser de um tecido bem leve. Não sei se você teve essa mesma impressão que eu. Quem, quem? O corpo dela... Parece um chifão, né? É, parece um chifão, exatamente. Parece que é um tecido gostoso. Não sei se ele faria isso na vida real. Mas, o corpo dela, eu não consegui identificar que corpo é. Mas, eu imagino que seja o Model Music. Só que eu nunca vi o Model Music com a mãozinha articulada. Então, eu não sei qual corpo que eles estão usando ali. Se é um pivotar ou se... Assim, eu já vi o Model Music só com os bracinhos articulados. Não modifica em nada no corpo original mesmo. Não, mas é só tem a mão articulada. Você pode ver que o porto brilho... Não é. Eu não sei qual que é o... Mas, eu acho que essa questão aqui da foto mesmo, eu acho que isso aqui é mais editorial. Porque, se você observar as bonecas do Barco Style, parte delas, elas não apresentam articulação do Made to Move. Eu acredito que isso seja edição. É porque eles sabem que Made to Move é horroroso, né? É só funcionar. É verdade. É um fato. Mas, eu acredito que... Olha, se eles lançarem no Model Music, né? Ver se dentro. Eu amo esse corpo. Acho que a posição é a coisa mais perfeita. Eu amo o Model Music. Mas, eu acredito que... Ah, maravilhoso. Eu tive uma época que eu troquei o corpo de todas as minhas bonecas para o Model Music. Ah, eu amo. Sabe qual é o nome, tá? Elas ficam... Posudas, ficam... Classudas. Isso. Exatamente essa palavra. Classudas. Você não precisa ficar se dando ao trabalho de ficar fazendo pose com a boneca. Exato. Ela já vem pronta. Não é só para admiração, né? E só na pose dele, você fica cara de novo. Sim. Sim. Mas, eu acho que esse corpinho aqui, ele vai ser o mesmo que eles estão colocando nas coletas. E é aquele corpinho... Eu acho que ele... É corpinho articulado. É o articulado, mas não é aquele articulado fashionista, né? Que tem a cintura do belly button mais afinado. Eu acho que é aquele corpinho made to move, sem as articulações made to move. Entendi. Eu não sei como é que eles estão chamando esse corpinho. Eu também faço ideia. A outra boneca, que é a de preto, dá para ver mais ou menos um pouquinho da perna. Não sei. É porque, assim, na posição que eu estou vendo aqui, não dá para saber muito bem se ela é realmente um model muse. Mas eu gostei muito... Essa aqui, realmente, ela está mais esguia de preto, né? Isso, exatamente. Está mais reta, não parece? Mas pode ser por conta da posição, né? De qualquer forma, eu gostei muito. Eu não sei se é porque eu achei o vestido azul, é bonito, mas eu não achei tão complexo. Esse aqui parece, assim, uma peça que é mais bem trabalhada para a escala que ela tem. Então, eu achei que ficou mais interessante no geral. Mas é aí que mora o perigo. A hora da entrega do produto final. Essas complicações. A surpresa pode ser boa ou pode ser ruim, né? Exatamente. Ainda mais porque a gente cria muita expectativa em cima do bird style, né? Exato. E eles fazem o melhor possível, super bem feito. Tanto é que algumas bonecas, eu já cheguei a ver, que eles fazem na pose certinha que eles querem e ela não tem articulação. Eles fabricam aquela perna, aquele braço, naquela posição, só para poder colocar no barco. Exatamente, para aquilo. Então, é isso. Mas nota 10 para essa boneca. Nota 10. Eu gostei muito. Qualquer uma das três, eu fico feliz. Qualquer uma das três. Eu acho que a Mattel realmente tem condições de fazer coisas bem feitas quando eles querem, né? Então, gostei realmente. O próximo tópico é a respeito da Barbie Elton John. Ela foi lançada esse mês, esgotou, sumiu do site do Barbie Signature, no eBay os preços estão lá em cima, dobrou e algumas vezes, em alguns casos, você for procurar mais do que dobrou o valor, você acha acima de 100 dólares e é uma boneca que a princípio todo mundo fez crítica, crítica, crítica e ainda assim vendeu bastante. O que você achou dessa boneca? Eu, particularmente, não gostei da boneca. Ela tem uma representatividade excelente e, como a gente comentou, se eu não me engano, no vídeo passado, foi uma oportunidade perdida. Exato. Mas, assim, ainda pode-se, acho que a gente pode, sim, reaver esse conceito, né, futuramente, e trazer um quento do Elton John, né, pra dar uma compensada. Mas eu acredito que, com relação à boneca ter esgotado, foi realmente pelo que ela representa, por quem ela tá homenageando. É, o Elton John é um livro, né? É um livro. Teve um filme dele, recentemente, e tá bem alto. Eu, o que me incomoda nessa boneca é porque, assim, a proposta que eles tinham antes pra essas bonecas que foram produzidas, mesmo sendo barcos, mas que representam um artista, é que ela se parecesse com aquele artista, que lembrasse aquele artista de alguma forma. Foi o que a gente teve com a boneca do Elvis, foi o que a gente teve com a boneca do Frank Sinatra, com o David Bowie, enfim. E eu imaginei que essa boneca, ela viria com alguma referência clara ao Elton John. E a referência que ela tem é um nome na blusa. Então, você fica assim, poxa, na calça também tem as letras, as iniciais. Então, assim, se ele tirasse essas referências ao Elton John e o nome dele dali, ninguém saberia que aquela boneca representa realmente o Elton John. Eu vi na internet... Talvez eles... Pode falar. Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar que talvez eles tivessem, devias ter colocado, tipo assim, já que a gente quer fazer uma Barbie Elton John, então usasse uma roupa que o Elton John usou. Eu não fazia aquela roupa. E ele tem vários... Ali eu posso estar falando besteira. Tem várias roupas. No filme a gente vê várias. Eu acho que aquela roupa, aquele uniforme de beisebol que ele usa... É, fantástico. Seria ideal, que é o que está ali na foto dele. Eu acho que tem uma foto dele na caixa. Tem, tem. Não, eu também acho que essa ficaria legal, mas eu fiquei torcendo, quando ela denunciar, que fosse aquele que tem umas penas, que ele... Eu ia ficar super feliz. Ficaria o máximo, né? Nossa, eu acho que eu ia adorar fazer. Algumas pessoas justificaram que ela não seria uma Barbie Elton John, o que eu acho que não é isso que a Marquinhos quis dizer, que não seria uma Barbie Elton John, que seria uma fã do Elton John num show dele. Só que, na caixa, vem escrito que representa um dos shows mais icônicos de Elton John, que faz a comemoração, um show dele anterior, e mostra ela no palco, tocando o piano, nas fotos de divulgação. Então, eu acho que a proposta é a mesma do David Bowie, do Frank Sinatra, do Elvis Presley, só que mal executado. Então, eu acho que não é esse. Quem foi o estilista foi o Carlyle? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu desculpa quem foi o estilista, mas eu acho que não foi o Carlyle. Se bem que quando a gente vê essas coisas mais bagunçadas... Normalmente é o estilo dele, né? É, mas o estilo dele. Vou abrir aqui no site da Barbie Collector. Se você for procurar, não tem mais no site, não tem no IP ou no Walmart, não tem na Amazon, você só encontra de revendedores de terceiro. Então, é uma boneca que escutou super rápido, me lembrou muito a boneca Dia dos Mortos, porque é uma boneca que é interessante, mas, na minha opinião, não tem isso tudo que todo mundo está falando. Então, assim, eu também fiquei assustado quando ela vendeu bastante, em agosto do ano passado. O selo dela, será que ela não foi bem limitada? Não, o selo dela foi Gold Label, foram 20 mil unidades. Então, quem fez ela foi Caroline Demersen. Demersen, não sei como é que fala. Caroline Demersen, nada. Eu não conheço essa... Também não conheço. Imagino que ela seja nova. Ou se ela é antiga, ela estava um tempinho sem produzir nada. Eu não vi nada dela nos últimos... Deixa eu ver se eu acho a cara dela aqui... Que às vezes eu até conheço, mas... É que a fama, ela fica em cima dos principais, né? Ali, o Bill... Isso. O Robert... O Bert. Ela fez a boneca de 60 anos, aparentemente. Do ano passado. Ela fez a boneca Imperatriz da Dragão, né? Dragão Empress. Realmente, eu não conheço. Olha na cara dela aqui. Eu não sei quem ela, não. Deve ser uma vaca, né? De qualquer... Geralmente, esses designers, eles vêm da linha Playline e depois eles acabam passando para a linha colecionável, se eles se destacam, né? Então, pode ser que ela sejam os primeiros trabalhos dela que ela está apresentando para a gente. Apesar do nosso feedback, né? Sobre a boneca. Se a boneca esgotou, então... Ela não teve sucesso. Ela teve êxito na criação dela, né? É. Não. E aí, a gente fica, de certa forma, triste. Porque a resposta que a gente acaba dando para a Matel é a de que... Estamos felizes com o que vocês estão entregando. Então, compramos tudo o que vocês produziram. Então, se vendeu tudo, é porque gostaram. E se gostaram, não tem por que mudar, né? Então, para mim, uma situação... Uma coisa que eu gostaria de entender é se a nossa cultura de colecionador brasileiro é cultura e opinião. É igual a do americano. Porque a impressão que eu tenho é que, nesse quesito de coleção, nós somos muito mais exigentes. Posta pela besteira. Eu não acho nem que a gente é exigente. Eu acho que a gente é mais pobre. Eles podem comprar. 29 dólares é fácil. Para a gente, é mais difícil. A gente tem que escolher melhor o que a gente leva para casa. É. Não é por esse lado, você tem ação. Para eles, assim, eu compro essa e aí vende, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo em que eu acho que eles são realmente mais ricos que nós, que têm mais condições de comprar, eles também têm muito mais a cultura do vou manter na caixa, porque senão não desvaloriza. eu vou, não vou tirar daqui. E aí você para e pensa, pô, o negócio foi, sei lá, 50 dólares, 30 dólares, e eles estão preocupados com a desvalorização. Então, mesmo sendo mais ricos, parece que eles têm uma preocupação maior com isso. É, na verdade, é que o poder de compra deles é bem maior que o nosso, né? É. Então, quando você tem um poder de compra maior, você compra muito mais, ao termo que eu vou usar, superco. Isso, né? De qualquer forma, vamos ver o que a Matéu vai trazer. Pelo que eu tenho percebido, eles produziram o David Bowie, agora veio a Dalton John, talvez ano que vem a gente tenha a de Fred Mercury. Então, vamos ver o que o ano que vem aguarda. Espero só que eles... Ah, vai ter que ter o bigodinho, né? Eu pensei exatamente isso, vai ter que ter o bigodinho. E a pose? A preferência dele é o bigodinho. Aí faz uma barba de bigode. Isso, exatamente. É verdade, é isso aí. Não é. Então, partindo aqui para o próximo tópico, foram apresentadas as barbas... Na verdade, a gente já tinha visto, né? Já tinha vazado anteriormente as barbas Holiday, só que elas só foram apresentadas oficialmente, colocadas à venda no site oficial, esse mês. As barbas Holiday são aquelas que comemoram o final de ano. Elas são produzidas desde a década de 80. Todo final de ano, todo Natal, a gente tem essas bonecas, que seriam bonecas que você daria de presente. Tem, apesar de serem colecionáveis, tem um foco muito grande no público infantil, né? Para estimular o colecionismo no público infantil. E aí, Arthur? Bom, assim... Holiday é um pouco complicado de criticar, porque é uma boneca festiva. Quando a gente fala de festa, festa é ainda mais, tipo assim, nesse universo colecionador, festa é extravagância, né? É exagero, é brilho, é glamour. E, assim, eu gosto da linha Holiday. Eu acho bacana a linha Holiday, assim, a proposta do vestido infantil. Não que seja a minha linhagem de coleção hoje em dia, mas, assim, eu tenho um certo carinho por essa linha, principalmente pelas antigas, antes dela ganhar o corpo do Model Music, né? Porque me remete muito à minha infância. Essas bonecas. Você chegou a ter? Não. Não cheguei a ter. Mas, assim, se você parar e analisar o que a Barbie Holiday é, ela é o que a Barbie era no começo dos anos 90. Aquele exagero, né? Aquela manga, o funk, aquele exagero todo. Mas, assim, a linha Holiday, é triste falar isso, né? Porque eu adoro o Natal. Para mim, é uma das melhores épocas do ano, sabe? E, para mim, é triste ver o que a linha está fazendo isso. Isso. A linha está declinando, né? Então, assim, eu não sendo tão crítico, para mim, a boneca negra é a que se salva. É o gostinho, é a mais bonita. Sim. Tanto por conta dos traços negros, porque eu adoro boneca negra, é muito paixão, por causa do cabelo afro também, aquela coisa lisa. Apesar que eles têm trazido muito disso das bonecas negras, né? O cabelo afro também. E agora, com relação à roupa, não dá para defender, né? Não, não dá. Parece aquele chocolate branco, qual que é o nome? Você lembra? Ouro branco, porque ele quer uma bolinha. Ah, eu também. Também. Ele lembra muito. Também lembra aquela bala de chocolate toffee? Aham, lembra, lembra. Não é? Se alguém falar que você está vestido parecido a um bombom ou a bala toffee, eu não acho que é algo legal. Exatamente. Eu não gosto desses vestidos, por isso que a linha Holliday nunca me atraiu, me lembra muito uma coisa assim, princesa, uma coisa mais fantasiosa, que para mim, nunca foi uma linha que me chamou até assim. Muita gente comprava essas bonecas, porque achavam que iam valorizar horrores, que um dia iam vender muito caro, e aí hoje em dia são bonecas que estão, tirando uma ou outra, são bonecas que estão relativamente desvalorizadas. Eu acho que assim, o dourado é muito bonito, eu gosto muito do dourado, né? Dourado traz riqueza, traz fatura, mas não dá, eu não consigo defender. Para mim é o tipo de boneca que se eu fosse comprar, eu ia colocar roupa. Você ia trocar roupa? Iria trocar roupa, mas não é um vestido que eu manteria na minha coleção. Eu tenho alguns modelos de holiday que eu comprei sim, mas assim, eu acabei fazendo o vestido, eu acabei com o fecho alternativo nas bonecas, né? Porque assim, às vezes eles fazem uma boneca com o rosto tão bonito, né? Um rosto tão expressivo, com personalidade, com traços interessantes, mas com essa roupa não salva. Eu tive a holiday em 2009, foi a única holiday que eu tive, não sei se você vai lembrar, é uma coquinha com o vestido rosa, eu, na minha opinião, é uma das mais bonitas, eu não comprei, ela foi um presente, mas eu acabei trocando ela por outra boneca, porque não é para mim, as holidays não descem. É que você tem o foco da sua coleção é manter a boneca totalmente original, né? Isso, exatamente. Eu nunca troco, não tiro as roupas, para não dizer que eu não tiro, eu tiro as roupas para mostrar no canal. De resto, elas são mantidas originais, não troco nada. Eu gosto dessa barra, que você falou, a holiday de 2009, ela é maravilhosa, essa barra. Isso, foi a que eu tinha... O vestido dela não é tão feio. Não, ela, para mim, é uma das mais bonitas, das holidays mais bonitas, é uma das mais inspiradas, ela tem uma cor diferente no vestido, é um vestido que tem umas culturas mais legais, cabelo, rosto, são mais adultos, então, assim, é uma das mais bonitas, mas ainda assim, não era para mim, eu acabei trocando com um amigo por uma outra bonita. Eu tenho o hábito, eu sempre tive o hábito, mas hoje em dia, eu sou mais tranquilo com relação a isso. Mas teve um momento na minha coleção que eu, assim, faz. Então, teve um momento que eu tirei tudo da caixa, me desfilei das caixas por conta do espaço, sabe? Aí, tipo, aí começou aquele negócio, tipo, eu gosto tanto do corpo Model Music, mas essa boneca aqui tem um rosto tão bonito, tem esse corpinho tão sem graça, ia lá e fazia o rebote, né? E, com isso, a minha coleção, ela foi se tornando meio que Frankenstein. Então, tipo assim, ah, eu comprava vários watches no ID, assim, tipo assim, ah, tava lá 10 Model Music e 50 dólares, né? Fava bem pra mim, né? Pegava o corpo, colocava a outra cabeça, comprava a roupa, colocava. Então, hoje, eu já tô mais influenciado pela boneca original. Então, assim, eu tenho corrido atrás, tipo assim, eu tenho uma parte da minha coleção que não tem a roupa original. Então, eu tô trabalhando agora, correndo atrás pra encontrar e deixar essas bonecas o mais completa possível, né? No mesmo caso, eu acho que agrega mais valor pra boneca também. Não, eu também, eu gosto dela original, porque a minha intenção não é estar apegado à moda, à fotografia, nem nada disso. É estar apegado ao que aquela boneca representa, o que ela foi feita, principalmente aquelas que são de filmes, que são de celebridades, que são de personagens históricas. Então, pra mim, é importante manter isso, porque eu quero continuar vendo aquela boneca como a pessoa que ela representa. Mas, é interessante como essas coisas acontecem, né? A nossa coleção, ela começa de um jeito e aí vai evoluindo, aí você vai percebendo que você gosta mais, vai... Eu entendo, porque eu também comprei muita boneca que hoje eu já não compraria mais, que eu não queria. Então, eu entendo perfeitamente. É aquela questão, né? Quantidade versus qualidade. Exato. Mas, quando a gente começa a colecionar, é natural querer quantidade, né? A gente quer ter... Quantidade, sim. Eu comecei a colecionar com, acho que, 11, 12 anos de idade. Mais ou menos. Eu falei, tipo assim, eu falei, sou colecionador de boneca, né? E, nessa idade, você não está nem aí com qualidade de boneca. Você quer ter boneca. Uhum. E, eu assim, eu me saciava com boneca de camelô, pra você ter noção. Então, eu ia lá na 25 de março, meu Deus do céu, eu botava carregado de Barbie, eu botava 10 reais para a Barbie. Aí, o tempo foi passando, você vai conhecendo mais a linha, você vai se familiarizando, né? Aí, aquela que era mais simplinha, você já não olha pra ela com tanto carinho, assim, então, você passa pra irmã mais nova, né? Isso, exatamente. E a coleção vai tomando um rumo, né? Isso, ela vai se tornando parecida com você, né? Vai se tornando parecida com a sua personalidade, com o seu jeito. Por isso que eu não critico. É engraçado. Que é tirar as roupas, trocar, fotografar e tal. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em entender porque, por exemplo, assim, alguém pega e escolhe, ah, eu gostei tanto da boneca X, aí a boneca X custa 3 mil reais, aí a pessoa se livra da roupa, se livra do corpo e fica com a cabeça da boneca pra botar. Aí eu fico assim, gente, você poderia ter feito isso com a boneca mais barata. É isso, isso é meio dificuldade. Mas, eu não critico nenhuma forma de coleção, na verdade, porque assim, acho que não é cabível pra gente, né? Acho que cada um faz exatamente o que quer com a sua coleção, trata do jeito que quer, brinca do jeito que quer, né? Cada um tem um jeito, todos nós temos a nossa individualidade, né? Eu contoro, né? Mas realmente, tem umas coisas que a gente fica meio... É não, não critica, pode fazer, eu só não entendo. Mas estranho, sim. Mas é engraçado como uma coisa puxa a outra, né? Porque eu comecei no Space, comecei não, né? Quando eu direcionei a minha coleção pro Face Cup, o caso, eu acabei puxando ela pra celebridades. Então, eu tenho adquirido muitas bonecas com rosto de famosos, né? Eu gosto muito. Eu também, eu sou chupado. Então, pra mim, tem gente... Ah, nem que pare, nem que pare. Que nem a sua última boneca do... da Mulher Maravilha, né? Aham. Ali, né? Eu fiquei chateado com o Steve Trevor. Ah, não, o Steve Trevor parece... Ele é o mesmo Face Cup do Ken Harvey Davidson e, na verdade, parece que é o mesmo boneco. Não parece nada com a do... o... É o mesmo do Harry Davidson? Isso, do Harry Davidson que vem com uma Barbie junto, que é o Gif Set. E ela usa um couro mais claro, acho que é branco, o couro que ela usa, verde, verde. Então, é o mesmo Face Cup. E aí... Não, não, ele é o Face Cup Charlie. Deixa eu até confirmar aqui para não falar besteira. Porque... Nossa, eu não estou conseguindo associar os dois rolos. Eu sei quais são os bonecos, mas eu não estou conseguindo vestir a minha aliança. É, eu acho que é por conta da pintura. De qualquer forma, a da Mulher Maravilha que veio nesse Gif Set que a gente está falando da Mulher Maravilha, eu achei que pareceu muito mais com uma atriz do que com as bonecas anteriores que já foram lançadas da Mulher Maravilha. Bom, eu particularmente gosto de todas as bonecas da Mulher Maravilha que foram lançadas. Eu tenho toda aquela. Amo. Do Gif Set e tal. Do Gif Set eu só tenho este que eu comprei separado, né? Então, eu acho que os bonecos caram muito identificar. Você tem razão. É exclusivo. É Steve Trappler. É que eu confundi. é exclusivo. Tá? Eu acho que eu vim em algum lugar isso e aí eu guardei. Você tem absoluta razão. O Faces Cup é exclusivo. Não, de Faces Cup eu nem discuto com você porque você sabe muito mais do que eu. Eu vejo nos vídeos e falo, gente, eu não sei qual é o Faces Cup porque não tem em nenhum lugar e eu não consegui identificar. Mas é uma coisa tão boba para você se apegar? Não, não, mas assim, é interessante. Por exemplo, um dos vídeos desse mês tinha a... Você falou que era a Raquel? Qual foi a boneca? Foi a Patinadora. Isso, exatamente. Da peça virta. E aí você falou assim, Raquel. E aí eu olhava para ela porque a Raquel, na pintura dela, ela tem a boca um pouquinho mais... Mais torta. Isso, exatamente. Tem um AVCzinho. E aí... eu não consegui enxergar aquele Faces Cup. E depois que você falou, eu falei, ah, parece mesmo. Realmente tem... Esse da boquinha dela assim puxadinha ainda é outro modo da Raquel. Não sei nem se ele chama a Raquel aquele modo. Ah, entendi. É porque ele foi exclusivo para a Raquel do Life in the Dreamhouse. Aham. E tem a Raquel fashionista. Ah, eu não sabia. Tem uma terceira Raquel também que é do Diário da Barbie do filme, que é com o molde Lara. Então confunde. Porque eles usam um molde com uma boneca que tem o mesmo nome do molde, mas usa outro molde, sabe? Nossa, é. Aí confunde mesmo. Porque o nome do molde é baseado na primeira boneca que usou aquele molde, não é isso? Ah, é sempre, não é? Isso. É o que eu entendi. Isso. Por exemplo, o Cal, é porque foi usado primeiro no Cal. Geralmente, o que eu vejo é aquilo que, assim, a boneca foi usada a primeira vez naquela boneca e aí vira o nome do Face Scampt. Kira, é... Sim. Ah, sei lá. Mas que nem aquele que lançou agora do do B.M.R. que tem o rojinho. Sim. Eu não... É Tate? Acho que é Tate. O nome dele? Mas, tipo assim, quem é Tate? É o Cal. É o Cal. Ele nomeou... É o sobrenome dele. E aí ele nomeou... Ah, certo? Eu sabia. Ele nomeou o Face Scampt em homenagem a ele mesmo. Ah, tá? Ok. Não, não. É por isso que ele tem esse nome, esse Face Scampt. Não, mas varia muito, mas é porque esse boneco não tem nome. Ele tem um número, então acaba que ele recebe o nome de Face Scampt. Normalmente, quando o Face Scampt é exclusivo feito para a pessoa, ele recebe realmente o nome da pessoa. Mas agora, quando são personagens, né, como da linha Barbie, não tem um porquê, porque se você parar e pensar, você lembra do molde face da Christine? Sim, sim, eu lembro da década de 80. O molde face Christie foi usado nos anos 80, só que a Christie foi trazida, após os anos 90, ela foi trazida com o molde face e a Aisha. E a Aisha? Depende de onde que era. Quem era a Aisha? Não era uma amiga da Barbie? Não. Não sei. Eu também não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que teve a linha lá, aquela linha que era baseada no... Era só bonecas negras. Teve a CIS, né, o Sony Style, e teve a outra que eu esqueci o nome, bem mais antiga. E as bonecas, elas de fato tinham o nome do molde face. Que eram só bonecas negras também. Eu não vou saber. Era a Shani. Shani, Shani. Ah, sim, sei, sei. Entendeu? Aí tinha a Shani, que era a Shani, que eu acho que o molde chama Shani também. Tinha a Aisha e tinha a Marisa. Ah, ok. Mas eu achei que a Marisa, a primeira vez que ela tivesse usado foi naquela coleção Model of the Modes. eu não sabia que tinha a Marisa já antes. Tá vendo? Aí é outra coisa. Tá vendo? Outra Marisa. É uma confusão. É difícil. Essa questão de... São personagens usando caras de outras pessoas. Não, e aí, quando eles pintam diferente, cada face script, eu uso face script, mas acabam pintando diferente. Igual aconteceu com a boneca da... da... do dia da cabeça. Que pintaram, que ficou mais velha. a Yara Shahid. A Yara Shahid, pra mim, era um face script completamente diferente. Você que percebeu ali, que falou, ó, esse aqui é um face script igual, e eles mudaram sua pintura, e ficou muito diferente pra mim. Eu não consegui perceber depois que você falou é que eu fui olhar e falei, realmente, é um face script igual. Nós tínhamos um manual, antigamente, de face script da boneca, que era uma página na internet, era completíssimo. Completíssimo. Então, olha, você conseguia usar como manual, pra você ter uma noção de identificar os moldes, né? Só que saiu do ar, infelizmente. Então... Eu tenho um site, eu vou ver se eu acho, e eu acompanho os face script, que tem também um... Tem os face script, em quais bonecas foram usadas e tal, eu tenho esse manual, e tem um outro site, e... com todas as bonecas que já foram lançadas, por ano. Então, ele separa por ano e por coleção, se é playline ou se é collect. Eu vou deixar na descrição do vídeo, porque daí, quem quiser acessar, quem gostar, quem quiser acompanhar, vai ter como acompanhar. Maravilha! Então, vamos ver aqui qual que é o próximo tópico. Foi apresentada a Barbie, Birthday Wishes, a 2021, com vestida bem colorido, você chegou a dar uma olhadinha nela? Sim, sim. Eu tinha bastante carinho por essa linha, né? Antigamente, mas justamente por aquela questão, assim, do molde que eles traziam nas bonecas. Essa questão dos vestidões, assim, às vezes agrada, às vezes não agrada. Mas, assim, o que eu gostei desse vestido foram as cores. São cores bonitas, né? Eu achei que remete muito a um... Sim, são cores vivas, né? Foi uma combinação interessante, né? Me lembra aquelas balinhas redondinhas que vinham nos anos 90, juntinha, colorida? Sim, sim. Para mim, remeteu um bolo. Um bolo? É, também, né? Um bolo. Combina, né? Birthday, né? Dia de aniversário. Então, o que eu... Pode falar. Posso falar? Pode falar. O que me incomodou foi que esse vestido, ele parece uma releitura de uma holiday. Daquela holiday comemorativa de 25 anos, 20 anos. Acho que foi do ano passado, era retrasado. Não sei, você chegou a ver. Eu não vou lembrar dessa. Eu vou dar uma pesquisada para poder olhar. Ela me lembrou uma que foi lançada esse ano numa convenção que também era toda colorida, que era uma silkstone, não sei se você chegou a ver. E, para mim, ela lembrou muito. Não pareceu tão original. Não me recordo agora. É, eu vou colocar uma imagem que o pessoal acompanhava, uma olhadinha. Foi a holiday 2018 que eu falei, ó. Ah, ok. Ok, ok. O vestido realmente lembra. Eu sei qual que é. Porque eu achei que você estivesse falando das cores. Por isso que eu não me... Não, não. Era o modelo do vestido. Parece uma releitura dele, né? Sua antiga, né? Mas uma releitura que... A maior reclamação que eu vi por relação a essa boneca foi o face sculpt, né? Porque quando você usa muito o face sculpt, ele acaba se tornando... Satura. É, satura. E aí ela está com esse face sculpt mini há um tempão, a barba original, e aí você produz alguma barba colecionada e ainda bota o face sculpt mini de novo, e aí você... Estou cansado de ver a Milly por aí. Milly, por favor, você está colocando... Então, assim... Não é um monte que te agrada tanto. Não te agrada? É bonito. Não, mas eu acho bonito. Eu acho que ele é mal executado. É, mas por... Qual eu acho que é? Na pintura, no decalque, eles colocam. Não, mas o decalque, a gente já sabe que eles estão em teste. Falhando, né? Exatamente. Inclusive... Mas se eles colocassem uma pintura bonita, assim, uns traços bonitos, que fossem simples, mas fossem traços mais finos, ia funcionar, porque funciona com qualquer boneca. Até a boneca que tem um molde que fez mais esquisito, se você fizer uma pintura bonita nela, ela vai ficar interessante. Vai ficar interessante. Vai ter. E essa é uma questão que eu não consigo entender. Alguém que não é profissional, que não trabalha na Matel, pega uma boneca, repinta e deixa ela linda. A Matel, uma empresa gigante, não consegue colocar uma pintura bonita na boneca. Então, é uma questão que eu... Eu gostei do corpete, do vestido dela. Eu achei interessante. Vestidão, a parte de baixo, vestidão, princesa, não é a minha. Por isso que as bonecas comemorativas, as bonecas de holidays, não são a minha praia. Eu não sei se essa linha tem bonecas afro-americanas, se tem latina, mas eu acredito que seja só a loira tem. Então, assim, não sai. Desse ano, eu não sei. Desse ano, eu não sei se vai ser lançado. Mas, normalmente, sempre sai três bonecas. Uma latina, uma negra, uma loira. Então, assim, é uma boneca que pode ser um pouquinho interessante para algumas pessoas, mas ela não conversa comigo. Então, não é para mim. Não, mas é engraçado que essa questão do molde face e fissatura, é... Teve um molde que foi utilizado muito, acho que a partir de 2010, já era um molde antigo, acho que ele era noventista, que era o Maqui. O Maqui, assim, ele aparecia praticamente toda a barbe. E, assim, ele apareceu tanto, mesmo aparecendo tanto, ele não cansou. Porque eles faziam uma diversidade de pinturas tão grande ali, que incomodava. Você não tinha impressão de estar olhando para a mesma boneca, porque é a impressão que a gente tem com o Millie. Mas é porque o Millie, teoricamente, ele representa a própria barba. Então, eu imagino que eles repitam a pintura várias vezes, porque essa boneca é a barba vestida dele. Então, por isso que eu acho que eles repetem tanto e usam uma pintura tão parecida. Então, eles não usam outras pinturas por conta disso. Mas, realmente, não é uma boneca que conversa comigo. A embalagem também, esses lacinhos, não é para mim. Para mim, ela é mais infantil. Sim. É uma barba presente, não é uma barba colecionadora. Exatamente. é uma barba de presente. Eu acho que presente para criança, na verdade. O próximo tópico, a gente entra num conjunto de barbs que não são colecionáveis, mas que eu tenho certeza que muita gente vai colocar para a sua coleção, vai usar como colecionáveis, até porque aparenta ser de uma qualidade um pouquinho superior do que a gente está acostumado na linha Playmark. A gente está falando das barbs extra, que foram lançadas esse mês, que já estão à venda, por cerca de 20 e poucos dólares, ou 34 dólares, alguma coisa assim. São cinco bonecas. Qual o seu favorito? Já vamos para a pergunta principal. Qual o seu favorito? Estava cinco bonecas, mas assim, é estranho, porque assim, eu sempre vou para a boneca negra, mas nesse caso aqui, eu gostei, foi a loira. E eu também, a de casaco rosa, eu gostei muito também dela. E eu acho, eu não estou vendo o face sculpt aqui, mas parece que é milho, viu? É milho. Mas deleta o rostinho dela. Esquece o rostinho. Eu acho que é natural que ela seja mais bem feita, porque é a barbe, então assim, as amigas têm que ficar um pouquinho abaixo dela, né? Então, eu entendo. Mas você sabe o que é curioso? Se a gente for por essa linha de rastecínio, essa boneca, a barbe da linha, ela é a mais pixelada de todas. Eu não cheguei a ver ela sem o óculos. As outras quatro, pelas fotos que eu vi, a negra e a oriental, elas têm, sim, um pixelado, mas ele é muito inferior ao da barbe. E pelo que eu vi dessas duas últimas que saíram, que foi a de cabelo azul e a de cabelo colorido, parece que não está com pixel. Talvez, porque eles saibam que essas bonecas, elas vendem um pouco menos e aí eles capricham mais para ver se o pessoal compra. Como a barbe, ela se vende naturalmente, pode ser por isso que eles têm investido um pouquinho menos. mas são bonecas que eu acho superlegais. Eu acho que a gente podia fazer isso aqui e comentar uma por uma. O que você acha? O que a gente achou de cada uma? A gente começa, então, pela barbe que nós dois concordamos que é a mais interessante, que é a de casaco rosa. Eu achei uma boneca interessante. O casaco ficou muito legal. Esse aspecto dela de moderna, lembra muito o que a barbe representa, que é moda, que é fashion, que se viste bem, que não é o que ela tem feito nos últimos tempos. Então, para mim, traz um pouquinho da essência da barbe aqui nessa boneca. e tem... Isso é verdade. Foi um puta de um suspiro, né? Desculpa o palavrão. Mas foi um suspiro, né? Assim, da Matel. Eles têm dado suspiros, não dá para dizer que não. Então, a Matel não está morta. Eu gostei muito dessa pegada dela. Tipo assim, o pet dela eu achei incrível. É o porquê. Isso. Lembra? E combina com a bota que ela está usando. A bolsa de doce, né? De pala que ela tem. O óculos tem desenhozinho com duas cores. Então, assim... É uma boneca interessante. Ela vem com dois colares, vem com um colar aqui de pérolas, vem com um outro dourado. Então, eu também gostei muito, muito, muito dessa boneca. A próxima que eu acho que a gente pode falar é a boneca negra. Sim. Foi uma coisa que eu gostei dela. realmente foi o casaco. Sinceramente. Eu também não gostei da roupa de baixo, mas eu gostei do casaco, do óculos e do pet. Você reparou que o pet dela está de salto alto? É muito engraçadinho. É verdade. É muito engraçado. Eu gostei muito, muito, muito do pet dela. Com o óculos de estrelinha, com o salto alto. Essa roupinha dela é vermelha. Ela me lembrou um pouco da PMR de amarelo. eu sei que não tem nada a ver uma com a outra, mas eu acho que é do que é mais uma roupa de corriga e tal. É o mesmo corte. Isso, exatamente. Então, para mim, lembrou bastante. O casaco, maravilhoso. Gostei muito do casaco. cabelo. Acho que o ponto alto dela é o casaco. O cabelo, eu não gostei da execução. Eu gostei da trança. Cadê? Deixa eu abrir aqui novamente. Foi justamente a trança que me incomodou. Sério? Pois eu achei que foi assim, saiu da casinha, fez alguma coisa diferente. Não. Não dá para dizer que não. Realmente, é uma coisa extremamente diferente, né? Mas, não sei. Para mim, não foi. não foi. É. Não seria uma boneca que eu compraria. Elas não vêm com o Mate to Move, né? Não. Apesar de serem bonecas, aparentemente, eu acho que elas são mais caras do que as BMR, se eu não me engano. E elas não vêm com o Mate to Move. Hã? Elas são paralelas, né? O preço. Não, o preço dela, vou até entrar aqui no... na Amazon americana para ver que é o preço. Mas, a princípio... Chega de dólares. Eu não sei quanto que está. Mas, o preço inicial, que tinha vazado, foi de 34 dólares. Vamos ver aqui na Amazon quanto que foi que saiu realmente. Body Extra. R$24,99. Não sei se aqui é preço promocional, mas... Não é o preço dela mesmo. Então, é... Ela... Cadê? Deixa eu ver se as outras são o mesmo preço também. É, as outras estão indisponíveis. Então, só tem uma aqui disponível. Então, a Negra, eu acho que é isso. Acho que o corpinho, para quem compra esse tipo de boneca, para quem gosta de estilo, quer tirar foto e tal, quer o corpinho meio de novo. Então, não sei se a Matel faz de propósito para a pessoa ter que comprar duas e substituir o corpo, mas eu acho que mereceu meio de novo nessa boneca. É um preço bem próximo das bonecas. Eu acho que na verdade todas mereciam, né? É. Não, as colecionárias podem deixar o Model Music. Sim, não, eu concordo, mas eu acho que nem lança mais o Model Music. Lança. Se bem que não, falando besteira, lançou na Verde, The Wishes aí, na Holiday. Isso, eu acho que eles ainda lançam mas em quantidade bem inferior do que eles costumavam lançar. Antigamente, toda Barbie colecionava praticamente em Model Music. Atualmente, não é o que tem acontecido. A próxima boneca, eu acho que a gente pode falar da de cabelo colorido. O que você acha? Pode ser. Então, deixa eu pegar foto dela. Tá bom. Eu achei interessante o cabelo dela, essa pegada unicórnio, essa trança enraizada que ela tem aqui. Eu achei que ficou muito legal. A gente tá falando da mesma, de cabelo colorido? Será? Porque a minha não tem trança. Deixa eu ver aqui. Você tá falando dessa? Não, era da outra, mas a gente olha essa. Peraí, deixa eu abrir. É porque tem duas de cabelo. Não, não, é a outra que foi apresentada no começo. Ah, eu sei o primeiro. Você falou com o cabelo colorido, eu já foquei nas que saíram agora. Eu achei que era essa banda oriental. Não, a gente fala dessa, da trança. Ok, tô na trança. Fou o quê? Então, eu achei legal a proposta do cabelo, né? A gente tem uma trança enraizada e tal, mas o look da boneca eu achei muito simples relacionado às outras bonecas. Ah, não. A gente fala que ela tá muito mais minimalista, né? mas o casaco eu gostei, né? Com essa... Isso lembra um calmo, lembra isso, assim, dá um movimento. Não gostei da estampa de fogo. Realmente, ela parece ser um pouquinho mais simples, mas uma coisa que essas bonecas tem, que as BMM não tem, é que os sapatinhos eles têm mais de uma cor. Eles são pintados, eu acho que isso é um cuidado a mais, sabe? Os pets também são fantásticos, o petzinho dessa andando de carro, bem bonitinho. Então, assim, eu gostei da boneca, eu gostei do casaco, eu não gostei da roupa de baixo. É isso. A pegada dela realmente foi bem mais simples, né? Talvez se eles tivessem utilizado outras cores, mais nessa jaqueta, mas é que acho que eles quiseram dar foco no cabelo da boneca, né? Eu também acho, acho que ficaria muito colorido. apesar da linha ser, né? Inclusiva, em cores, acho que ia ficar muito, sei lá, não 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 sei lá. Teve uma youtuber mexicana que ela mostrou que ela colocou do ladinho da Barbie e The Rockers, deixa eu ver, e aí mostrou que cada boneca tinha uma semelhança bem grande com a Barbie e The Rockers. Ah, mas eu, sinceramente, eu acho que foi coincidência. Eu também acho, eu acho que não teve nada a ver, mas assim, ficou interessante a foto, mas eu também acho que não tem nada a ver. Sim, sim. Acho que foi a primeira coincidência, eu olhei aquilo, eu falei e pensei, mas o povo está inventando coisa, né? Mas deixa eu voltar. É porque tem uma outra coisa que parece realmente, mas eu também acho que foi a coincidência. Mas eu gostei dessa pegada dela aqui. Eu acho que a roda ela dá voltas, né? tem. Agora, a outra do cabelo colorido, o cabelo liso, colorido, que é a oriental, isso, a japinha. E aí? É muito bonitinha, eu gostei, não é um estilo que me agrada muito, assim, né? Que é o kawai, né? Mas é um estilo que é bastante forte, é um estilo que eu acho que vai agradar muita gente, né? Porque é um estilo que está em alta, né? E eu gostei, gostei da pegada, mas não faz muito. Mas parece que ela está mais bem feita. Mais fraca, você achou? Eu achei. A das cinco, para mim, essa aqui é a mais fraquinha. Mais do que a outra. Não achei a mais fraca ela, não. Mas parece que a qualidade dela está superior à das outras, pelo que eu vi. Não, mas eu falo assim, fraca não em questão de qualidade material. O estilo dela, para mim, é o mais simplesinho, o mais fraco, de... Não sei, a pegada... Ela está bem mais suave que as outras, né? Isso, exatamente. Parece que ela fica um pouquinho apagada quando você olha junto com as outras. Sim. Ela tem a meia razão, que é um detalhe legal. O tecido do vestido é um tecido bonito, né? É um tecido colorido, parece que ele muda de forma. Isso, exatamente. Mas, assim, ela eu acho que é um corpo curvy, né? Parece, pelo menos para mim que é curvy. Mas, assim, eu, para mim, é a mais simples delas. Inclusive, o pet dela, para mim, também é o mais simples. Não lembro qual pet dela. O pet dela é um cachorrinho de... Peraí aqui. O pet dela é um cachorrinho branco. Um segundo. Aqui. Aqui. Ah, sim, sim. Então, o pet dela também, para mim... É bonitinho, mas assim... Mas assim, tu é? É, é simples. Exatamente. A próxima boneca, que eu acho que é a última, é a do cabelo azul. Isso. Ela vem com dois pets. Eu não tinha reparado que ela vem com dois pets. Ela vem com gatinhos gêmeos, né? Isso, exatamente. Vem com skate. Eu gostei dessa boneca. Eu não gostei muito do cabelo dela. Não por conta da cor. Sim, também não. Mas é o penteado desse cabelo. Eu estou curioso para ver o que o pessoal vai armar com esse cabelo aqui depois. Porque esse estilo aqui não me agradou muito. Eu também não. Uma coisa que eu gostei bastante dela... É, mas está em alta, né? É, mas a barba, ela teria que ser elegante. Teria que editar tendência. Então, assim... Então, é que a barba, hoje em dia, ela é outra coisa, né? Em vista a barba que a gente tem, né? Para a gente lá. Ela se adaptou ao mercado, né? Ela se adaptou para as crianças do Boston. Acho que as crianças... É um foco próprio... É o Tom John que eu digo. O público dessa boneca é infantil. Então, isso eu não entendi. Porque essa boneca virou collector, mas não é... E vendeu. Então, por 50 dólares. Fico nervoso. Então, vamos continuar fazendo isso. Mas... Mas essa aqui... O que você gostou nessa que você ia comentar? Eu gostei da bomber jacket dela. Achei que a jaqueta ficou muito bonita. É engraçado como eles se africham nas jaquetas, né? As jaquetas da Mattel, da Barbie, geralmente são muito bem feitas e são bonitas, né? Sim. São duas cores, tem um forro interno, dá para ver ali que tem um forro interno. Na verdade, eu acho que ela não tem forro, ela tem um revel, na verdade. Será? Ela tem só um pedacinho. Ah, eu acredito. Não acredito que seja forrado, não. É só um pedacinho assim para mostrar a parte de dentro. Entendi. Mas, o dado interessante, o zíper parece que é funcional. Ah, parece que é funcional. Para você abrir e fechar o zíper. Não. A pochete dela, também, tem um zíperzinho que é pintado de branco, que tem na linha BMR, teve o Ken, que tinha ali a pochete. A dele era de uma cor só inteira. Ficou bem sem graça. Eu até comentei no review que eu fiz aqui no canal. Eu não gostei dessa parte. Tem o skate. Eu gostei. As cores combinaram. Sim. Sim, as cores ornaram muito, né? Ficou legal que eles trouxeram essa tendência do tie-dye aqui da blusinha dela, né? Tá em alta, né? Todo mundo adora esse tie-dye aqui. O skate ficou bonitinho. Ela ficou do boneco interessante. Ficou. Ficou. Não gostei do cabelo. Ranca essa cabeça. Ela vai... Ela vai... É... Acho que resolve esse cabelo. Porque por mais que eu ame o cabelo cacheado, pra ela não funcionou. Não funcionou. Esse cabelo... Ela mereceu alguma coisa melhor. Mas falando da linha como um todo, é uma linha que vem com muito acessório. É uma linha que, assim, pra mim parece a proposta que eles entregam. pra mim é muito mais interessante do que a linha BMR do Kawaio. Não sei quem desenhou essas bonecas, mas pra mim parecem ser mais bem feitas, apesar de não ter propriedade bem com mais acessórios do que as BMR. As roupas parecem ser mais interessantes. Só faltou quem que era pra ter vindo e não veio. Quem sabe numa próxima wave, né? Não é? Se eles continuarem com a coleção, né? Seria uma boa. Eu acredito que essa linha vai perdurar por uns dois, três anos ainda. Se eu vou substituir as fashionistas, né? As fashionistas já estão aí já tem mais de dez anos. Isso. Eu acho que já... Eu lembro quando elas saíram. Até me senti velho agora. Eu lembro quando elas saíram. Eu acho que foi uma das maiores linhas, se não a maior linha que a Matheus já produziu da barra. Eu acho que a Fashion Fever ainda foi maior. Você acha? Porque tá quase com quase 200 bonecas na... na... Olha, eu não sei te falar quantas fashion... Eu era o louco da Fashion Fever, né? Nossa, pra mim a Fashion Fever é o arauto da Playline. Então, apesar das bonecas terem a cabeça um pouco maior, né? Que foi até uma época que a Barbie sofreu essa mutação, vamos dizer assim, né? Pra ficar mais parecendo com boneca mesmo, né? Apesar desse detalhe que me incomodou na época, as roupas eram assim, bem feitas. E foi lançado, apesar de ter sido acho que nem 5 anos, foram 4 ou 3 anos de Fashion Fever pra surgir assim, fashionista, eu acho, tenho certeza. Eu acho que a minha foi muito grande porque eles entregavam muitas bonecas durante o ano. Era muito, era muito difícil você achar, então você tinha que ficar garimpando por loja, porque eu acho que essas bonecas elas vinham aleatoriamente dentro da caixa, como as fashionistas, né? era uma correria pra conseguir essas bonecas assim, mas, olha, se você parar pra pensar, teve as de tubo, as de tubo, né? Acho que durou por uns 2, 3 anos. Era uma embalagem bonitinha, mas eu não gostava porque pra mim parecia algo muito simples. Era uma boneca legal que vinha numa embalagem que parecia uma embalagem de boneca baratinha, de colocar figurado. na época eu não ligava pra isso porque eu queria a boneca, né? Eu queria tirar da caixa porque eu queria brincar com a boneca, né? Isso foi em que? Em 2014, Em 2014, em 2004, em 2014, em 2004. Aí depois vieram as... Houveram variações, né? Que elas tinham as caixas maiores e teve que vinham em caixas mesmo, né? No interior a isso lançaram as fashionistas, né? Mas é verdade, acho que a fashionista tá maior. Parando pra olhar, acho que a fashionista tá bem maior. Tem muita fashionista, fashionista que não acaba mais, tem quase 200 fashionistas diferentes. Mas eu sei que das primeiras waves da Fashion Fever são mais de 100 bonecas. Mesmo? Eu não imaginei que tivesse isso tudo. São mais de 100 bonecas. Eu vou mandar pra você depois. Eu tenho uma foto aqui que o colega tirou. Ele comprou aqueles catálogos que tem bonecas, os códigos, né? E ali tem uma boa parte da Fashion Fever. Não tá completo, mas acho que tem mais de 100 ali. Ah, não. Então eu vou esperar você me mandar que eu vou colocar aqui no vídeo pra quem estiver vendo conseguir acompanhar também de... Beleza. Essas são as fashionistas. Por último, né? Mas não menos importante, a gente teve... já tinha saído anteriormente esse vazamento. A gente não teve ainda como comentar aqui, mas esse mês voltou a reacender a questão da Barbie ano lunar, não sei como é que eles vão chamar, né? Eu acredito que tem alguma relação com o ano novo do coreano. Eu acho que deve ser alguma coisa assim, não sei. E a... Eu acredito que ela possa ter alguma coisa a ver com aquela... aquela linha... Da... Você teve Farway Forest? Uhum, sei. Um pouquinho mais fantasia. Não sei. É porque também vai ter uma outra boneca fantasia que não vazou ainda imagem, só vazou o nome, né? Que vai ter uma nova linha de fantasia. Então não sei se também ela vai fazer parte dessa linha de fantasia. E essa outra Barbie Pink. São duas bonecas que eu acho que não vão sair esse ano. Grande parte das bonecas foi adiada pro ano que vem. eu acho que esse ano a gente só deve ter mais uma... Isso é o que eu acho, tá? Não acho que... Não é nenhuma informação. Eu acho que a gente deve ter mais uma em dezembro na Inspiring Woman e só de colecionado. Eu acho que a gente não vai ter mais muita coisa. Sim. E aí, o que você achou? Parecem bem feitas, né? Trouxeram moldes legais, né? Nessa aqui na Lunar trouxeram moldes acho que é o Lobotan. Ou é o Lobotan ou é o Marmeide. Eles são muito próximos esses dois moldes, né? Não dá pra... A foto tá muito ruim Tá muito ruim a qualidade. Gostei do vestido. Ele não é um vestido bufante, né? É um vestido que tem caimento, então ele parece que ele tem... Você tá falando da Lunar, né? Da Lunar. Da Lunar. Ele parece que ele tem um toque gostoso, né? Leve, parece com o tecido. É. Se são um chifão, que raio que é isso, mas tá bonito, tá legal. Queria ver melhor a imagem pra poder julgar mais. Parece que ela é bem branca, né? Tem detalhe. Sim, ela é bem branca. Faz referência à última dela. Sim. Eu não entendi se o cabelo dela é lilás ou é branco. Pra mim, é branco o cabelo. É. Agora que você falou lilás que eu fiquei na dúvida, mas eu tinha certeza que era branco. cinza até, mas olhando pela raiz aqui parece branco. Uhum. Talvez ele tenha aquele holográfico, assim, e aquele aspecto rocheado, né? Não sei como tinha antigamente nas bases. Mas achei legal porque parece que ela está com uma joia aqui, tem movimento, né? Aquela joia dura, né? Uhum. Parece que é uma correntinha mesmo com uma pedrinha. Achei que tá legal. É. Tá bacana. Eu gostei. Eu gostei mais da outra, mas essa que eu também achei interessante. Parece que a sandália vai ser um pouquinho diferente. A bolsa parece que não é em plástico. Eu detesto as bolsas que simulam tecido, que simulam cor. Eu prefiro que elas sejam realmente tecido. A questão do colar também é uma coisa que me incomoda muito. Aquele colar duro que fica aqui. Então, eu acho que vai ser uma boa. Então, assim, parece de boa qualidade. Não devo adicionar na minha coleção porque não é o meu foco, não é aquilo que eu gosto. Então, eu já aprendi que mesmo sendo bonito eu não preciso comprar. Exatamente. É filtrar o que eu quero e o que eu preciso. Exatamente. A gente não precisa de boneca, né? Não é. Mas dentro do nosso desejo a gente tem alguma coisa que a gente precisa pra ficar feliz. Então, essa é uma que eu não preciso. É, dois. A outra que eu achei bem periguete. Sim. Tá bem barbe, né? Não. Vestido curtinho na frente, grandão atrás, tomara que caia aqui. Parece que eu tenho até um bolero, sei lá o que que é. Então, assim, bem periguete pra mim. Parece. Eu tenho uma amiga minha que falava que ia casar com o vestido de novo e que fosse bem curtinho na frente, grandão atrás e um salto alto. E aí, quando eu vi essa boneca eu lembro dela. Ai, meu Deus. Olha, é assim, falando sinceramente sobre essa boneca, assim, parece que tá bonita a execução e tal. Parece tão ruim, né? Sim. Parece uma cópia descarada essa boneca. Parece uma cópia descarada do que, assim, customizadores têm feito. Sabe? Que eu tenho observado muito em contas de Instagram. Você falando agora, me vem à mente também algumas imagens. Eu não tinha parado pra ver. Teve um estouro desse tipo de vestido. Teve um estouro desse tipo de vestido. Alguém fez, outra pessoa copiou e copiou e copiou e contava todas as bonecas no Instagram customizadas vestindo algo do gênero. Mas eu acho interessante o Matel trazer a visualização deles, né? E o Face Scampt, será que é Milly? Eu acho que é o Carl. Você acha que é o Carl? O Gaffield. Eu acho que é. Olhando de longe, assim, parece. Eu não consigo nem explicar. Se de perto às vezes eu tenho dificuldade, imagina de longe, assim, sempre. Eu posso estar falando besteira, mas pra mim é o Carl. Carl, não consigo pronunciar o nome dele. Mas eu acho que a boneca parece que é bem branca, né? Também. Eu não sei se é por conta da imagem, que as duas ficaram mais brancas, mas ela parece que é bem branca realmente. Eu gostei, também, mas pra mim entra na mesma seara da outra boneca. Bonita, mas não preciso ver ela, não vai entrar na minha coleção. É isso. E na minha também. Acredito que essas bonecas vão ser caras. Eu também acho. Perto de 100 dólares. Vão custar lá os seus 75, 80, um pouquinho mais pra cima. É. Exatamente. E acho que devem ter Platinum. E agora que eles aumentaram a tiragem das Platinum, que agora são 5 mil bonecas, eu imagino que eles devam jogar. Eu acho que é uma jogada de marketing deles, porque Platinum, todo mundo corre comprar, porque senão fica 100. Depois pensa se quer. E aí eles aumentaram pra 5 mil pro povo continuar correndo e vender mais. Não é? Ah, não. Mas a do Chewbacca tá até hoje no site, né? Parabéns. A do Chewbacca é... Sério? Aham. Eu nem fui atrás dessas bonecas do Star Wars, pra verdade. Não, eu tenho a coleção completa, mas eu comprei a do Chewbacca no primeiro dia, porque eu falei assim, vai esgotar, vou ficar sem, é Platinum, é Platinum, tenho que correr. Mas ela parece a mais bonita, né? Não, é, ela é a mais bonita, parece que ela matou o Chewbacca e vestiu ele. Mas é a mais bonita. mas tá até hoje lá no site pra vender, então... Eu consegui um desconto. Ainda vai cair o preço, você vai ficar assim, ó. Não, não, eu já consegui o desconto, porque eu comprei todas juntas e, além disso, eu ainda tenho, como eu sou membro do site, eu ainda tenho 30 dólares de desconto. Então, ficou mais barato e ainda ganhou desconto. Valeu a pena pra mim, eu acho que vou conseguir mais barato que isso. Bom, sorte. Então, Arthur, é isso. Acho que a gente, ó, a gente falou que tinha pouca coisa e a gente já tá conversando daqui a um tempão, né? É porque quando a gente começa a falar de Barbie, é difícil. Parar. O negócio estende ali de um jeito. Exatamente. Arthur, muito obrigado novamente por você ter se colocado à disposição, ter cedido um pouquinho do seu tempo. É o que eu sempre falo, a coisa mais preciosa que você pode dar pra um ou outra pessoa, é o seu tempo. Porque dinheiro você ganha, você recupera, o tempo seu não volta atrás. Então, assim, é só de você disponibilizar esse tempinho pra conversar, pra gente debater, ter esse papo, que pra mim é uma delícia, que eu amo falar disso, eu agradeço muito, muito mesmo, viu? Eu não vou falar que eu agradeço, porque você sabe que eu gosto de participar do quadro, eu tô bem confortável aqui, entendeu? Porque é um assunto que é legal, é um assunto que é médico, coisas boas, apesar de a gente colocar pontos altos, pontos baixos, mas são sempre críticas construtivas. Exato. Então, a gente quer ter ali na boneca, a gente quer ter o nosso arauto de perfeição. Isso, exato, eu concordo. Não é porque a gente não concorda com a opinião dos outros que a gente fala diferente, pessoal, não é, a gente não tá querendo diminuir as bonecas, a gente só tá dando a opinião nossa. Exatamente, tem pra todos os gostos. Exato. É pra agradar todo mundo, não necessariamente o que me agrada vai te agradar, e está tudo certo. o que importa é você ser feliz com a sua coleção do jeito que ela é. E, ó, prazo de efeito pra finalizar. Gostei. Faz uma coisa. Isso, faz uma coisa. Arthur, ó, um beijo enorme e a gente volta pro quadro mês que vem. Tomara que eu com mais notícias ainda pra gente pra gente debater. Por favor. Tá bom? Não esquece, né? Compartilha, pessoal, dá joinha. Comenta, porque a gente adora quando comenta, pra gente ficar sabendo o que que eles gostaram, o que que não gostaram, o que que a gente muda. E se inscreve ali embaixo. E é isso. E acho também quem tiver sugestão pra falar. Isso. Exato. Coloca ali embaixo que a gente não fica chateado. Muito obrigado mais uma vez, Vinícius. E é isso. A gente vai se falando. Um beijo enorme, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti